Olá pessoal, vou mostrar hoje pra vocês mais um resultado que tá ficando muito legal É uma tatuagem um pouco complexa por alguns motivos Fato tipo, dá pra perceber que ela é bem moreninha, tá vendo, né? Se tomar um solzinho, fica pretinha, não fica? Muito Fica bem pretinha, então a gente tem que tomar cuidado porque absorve muita energia a melanina dela, tá? Mas olha aqui, ó Tá vendo essa cicatrizinha aqui? Uma outra cicatriz pequenininha aqui também E essa cicatriz que a gente tem que tomar cuidado Então eu não posso pegar muito forte, tem que ficar com bastante cautela Fazer um tratamento um pouco mais diferenciado com esse tipo de paciente, tá? E essa cicatriz, ela já é proveniente da tatuagem Por quê? Quando o tatuador pega pra fazer uma tatuagem É eternizar, é deixar com que ela fique pra sempre ali E como a Amanda me disse, ela não teve retoque, tá? E a gente vai ver agora a foto de antes Olha antes como é que tava ali, ó E olha aqui a cicatriz aqui, um pouquinho de cicatriz aqui Tem um pouquinho em cima também E aqui na lateral Essa daqui e essa daqui, a gente já conseguiu dar uma boa amenizada Agora estas, que estão mais hipertróficas Já, assim, elas estão muito boas A qualidade da pele tá muito boa Você sente um pouquinho aqui ainda, tá? Mas o que a gente tem que se preocupar É que não provocar mais cicatrizes E tentar amenizar esta Eu não posso estar utilizando um laser muito ablativo aqui Por conta do fototipo dela Eu vou acabar despigmentando a pele dela junto, tá? E ela tem uma ótima resposta Pra remoção de tatuagem Por exemplo, a tatuagem do punho dela Olha aqui a tatuagem do punho dela Aonde que tava a tatuagem? Mostra aí, Amanda Aonde que tava a tatuagem aí? Eu não consigo mais Antes eu até sabia Ela não consegue mais Mas eu tenho aqui Aqui, ó A tatuagem dela Tatuagem bem mais simples Tá vendo? A gente não consegue mais perceber Como esta daqui também do pescoço Você tem uma levantadinha? Vamos mostrar as pessoas aqui Olha aqui Você vê? Pouquíssima hipocromia Você vê aqui, ó Quase Você vê? Tem que tomar muito cuidado Em pele negra Ou em pele morena Fototipo 5 Igual dela Pode deitar, Amanda A gente tem que tomar Muito cuidado Porque senão a gente despigmenta a pele junto Então voltando aqui a esse caso A gente vai fazer hoje Mais uma sessão nela Tem que ser devagarinho Entendo que remoção de tatuagem É muita paciência, tá? Tem que ter paciência na remoção de tatuagem Porque senão Você acaba não tendo Um resultado muito aplausível Principalmente em pessoas com fototipo mais alto Valeu De mais esse conteúdo E até a próxima Tchau Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, hein Toca o sininho Que é muita visualização E tem pouco inscrito, na minha opinião Somos 63 mil hoje E tem bastante visualização E tem pouco inscrito